Sua apresentação em comemoração ao aniversário de Remancipação Política do Estado do Amazonas apresentando a sua mais nova criação, a bunda feminina Cefé composta por 30 musicistas que está sob a regência da primeira flautista de Cefé Hoje, professores de música se abatalham e destinam com elas os futuros integrantes dessa valorosa escola de música que está sob a coordenação dos professores Luiz Carlos e Marcos André Banda de Música Municipal de Cefé, cartão postal de nossa cidade Banda feminina de Cefé Vamos aplaudir a banda de música feminina do município de Cefé Música Estamos finalizando o desfile, alusindo a 5 de setembro, dia do Amazonas Agradecemos a todas as autoridades, a banda de música, as escolas estaduais e municipais a toda a população que veio prestigiar o desfile de todas as escolas Música Música Aí bonito o desfile do dia 5 de setembro Música Parabéns e obrigado a todos os professores municipais e estaduais Música E nós já queremos ser o principal convite para a segunda-feira de a sorte do setembro dia do independente do gravador aonde faremos o desfile das forças armadas